Beleza, pessoal? Então, veja a importância que é eu mostrar um caso que nem esse, um erro que nem esse, porque se tu passar por uma situação que nem essa e você nunca tiver visto, vai saber aonde, por que que deu esse cara aqui. Então, ele é meio falho nas explicações, dizer, ó, vá no iTunes e crie, não sei o que. Então, às vezes, a mensagem está aqui e não fica claro para o usuário o que que é, tá certo? Eu porque eu sei o que é isso, né? Os meus tempos aí de programação aqui me fizeram entender tudo e aprender todo o processo como funciona, certo? Mas, às vezes, o cara é meio leigo, está criando um projeto, dá isso aqui e o cara não sabe o que fazer. Então, por que que aconteceu isso aqui? Porque nós pulamos um passo, a gente botou o boi aí, a caroça na frente dos bois. O que que tu tem que fazer? Tu tem que vir aqui e fazer o seguinte, ó. Inclusive, isso aqui agora a gente pode fazer até no próprio, aqui onde é que estamos aqui, a gente pode fazer aqui mesmo, ó. No nosso próprio browser, não precisa nem ser lá pelo Apple, porque isso aqui já é uma coisa de fora. Então, olha só, vamos visualizar a nossa conta. Então, aqui, vejo que nós estávamos sempre trabalhando aqui com os certificados, né? E agora a gente não vai trabalhar com os certificados, a gente vai trabalhar, então, com o iTunes Connect. É esse cara aqui que nós vamos estar trabalhando para poder, então, gerenciar, criar o nosso app, tá ok? Então, vamos lá. iTunes Connect aqui. Certo? Beleza. Então, aqui é que você vai fazer ele. Vamos acessar aqui, nerinatesque.gmail.com. Vamos botar aqui a nossa senha. A senha aqui do desenvolvedor, né? Beleza. Então, vocês vão ver como é simples aqui, tá? Agora, agora é cada vez mais fácil. Veja que eu já tenho quatro aqui. Um está aguardando a revisão, né? Um projeto de IB com pré-eventos, já está aguardando a revisão. Tem dois que já estão online, né? Que é esse deranque, um de anotações, que eu fiz só para ensinar também, no meu curso mobile. Então, vejo que, então, já tem sinal de que já tem algumas coisas funcionando, é porque, realmente, a gente está no caminho certo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que dar um mais aqui. Você vai criar um novo app. Para quê? Para iOS. O nome daqui, deploy, deploy nerin, certo? Idioma. Vou pegar aqui o Brasil. E aqui o pacote. Aqui, pessoal, que entra aquele cara lá, que é o nosso deploy nerin. Certo? Nós escolhemos ele. E aqui, daremos um SKU aqui. Deploy nerin. Esse cara, você pode botar um código aqui, sem problema nenhum. É um ID exclusivo para o app que não é exibido na App Store, tá certo? Então, é esse deploy. Aqui, nerin. Vamos mandar criar. Certo? Depois que você criou, agora nós temos um deploy nerin criado. Certo? Veja que a gente criou um aqui. Aí, você pode botar aqui um link aqui para a política de privacidade, né? Você pode estar colocando aqui. Nós temos aqui, então, o nome do nosso ID. Aqui temos o ID da Apple, certo? Que é um gerado automaticamente e que é atribuído ao meu app. Aqui, a gente escolhe categorias. Por exemplo, esse cara aqui, eu criei esse aqui, eu criei só para, deixa eu ver o que que posso dar aqui. Nem sei o que posso dar. Vou dar aqui utilidades aqui, nesse primeiro momento aqui. Tá aqui só utilidades mesmo, tá ok? Deixa eu ver se tem eventos aqui. É, não tem eventos, né? Bom, então, eu vou botar aqui utilidades aqui. Classificação aqui. E aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar algumas informações. A gente já pode ir salvando. Esse cara aqui, inclusive. Veja, pessoal, que agora eu salvei. E agora, agora a gente pode enviar. Veja o que aqui diz. Envie suas compilações usando Xcode 6. Ou seja, tu pode usar o Xcode. Ou o Application Loader 3.0. Que, na verdade, quando tu instala o Xcode, ele já vem junto o Application. Senão, tu baixa o Application Loader 3.0. Tá certo? Então, agora sim, a gente vai voltar lá para o nosso Mac. Certo? Vamos voltar lá para ele. E vamos voltar para o nosso Application Loader. Certo? Vamos cancelar. Esse aqui que a gente tinha enviado. Deixa eu ver aqui como é que ele está aqui. E aí, agora sim, a gente vai abrir e executar ele de novo. Tá certo? Então, pessoal, esse aqui é o Application Loader. Que tu pode, quem não assistiu a aula anterior, tu vai encontrar ela aqui dentro dos aplicativos. Vai aqui em aplicativos aqui. Dá aqui um loader aqui. E vai encontrar aqui o Application Loader. Tá certo? Tá aqui ele. Bom, então, agora vamos enviar novamente o nosso OPP. Nunca esquecendo de que quando a gente enviou, deixa eu selecionar ele aqui de novo, né? O IPA aqui. Vamos dar um Open aqui. Ele está fazendo aqui, está revisando aqui. Opa! Vejo que já não deu mais aquele erro que tinha dado anteriormente. Certo? Vejo que ele já identificou aqui, Deploynery, versão PTBR. É um tipo IOS. E aqui nós temos o ID 1168704447. Então, pessoal, você fazendo todos os passos certinhos aí na sequência. Olha aqui, esse cara aqui, olha só. Esse é um ID gerado automaticamente e atribuído ao seu OPP. Então, primeiro você cria o teu OPP, certo? Salva ele tudo. Ele vai gerar esse ID e daí sim, lá o Application Loader ele consegue identificar, certo? Já que é a mesma conta aqui, ele consegue identificar. Aí você consegue, então, fazer o upload desse camarada para lá, tá certo? Então, agora, simplesmente a gente tem que aguardar o envio desse OPP para lá, que é esse nosso IPA, né? Nosso arquivo .IPA. Ok? Muito simples, na verdade. E não esquecendo que para ele rodar aqui nas versões, diversas versões aí dos dispositivos do IOS, você tem que vir aqui em Project Options e marcar aqui, então, esse Generative IOS Universal Binary ARM764. Então, ele vai funcionar, então, tanto para o 4S, como para todas as versões, tá ok, pessoal? Voltando aqui para cá, vamos ver como é que está aqui o processo. Vejo que ele está rodando aqui. Temos que aguardar aqui um pouquinho e a gente já volta aqui para continuar aqui esse envio, ok? E, enquanto ele está enviando, a gente, na verdade, pode até vir aqui e você ir colocando mais algumas informações aqui, ó. Por exemplo, nós temos que informações do APP, né? Vejo que aqui embaixo, tá? Nós temos que essas informações aqui já é o básico, tá? Preços e disponibilidade. Já vamos colocar aqui, ó, o preço. Então, vai ser grátis, né? Esse aqui não tem nem lógica, né? Eu vou cobrar alguma coisa. Disponível, tá, tá, ok. Aqui não precisa marcar nada. Beleza, vamos salvar esse cara aqui também. E, por último, nós temos o preparar para envio, né? Está aqui ele. Preparar para envio. E aqui, então, a gente vai colocar algumas informações aqui a mais, né? Aqui a gente vai colocar aqui, ó. Olha só. Hoje está bem melhor essa questão aqui, pessoal. Por quê? Porque eles simplificaram. Antigamente, tu tinha que botar as telas do 4S, as telas do 5S, as telas do 6. Nossa, era um deus da cu. Era um diabo nessa quadra de tanta tela. E aí, tu não tinha o 5S, não tinha o 6. Tu tinha que ficar vendo os tamanhos e ficar fazendo uma coisa meio sem nexo, né? Então, hoje ficou muito melhor. Eles padronizaram a questão aqui dos tamanhos. Deixa eu ver como é que está aqui primeiro aqui. Vejo que ele está ainda autenticando com a App Store, né? Ok? Está adicionando essa aplicação aqui. Vamos aguardar aqui. E vamos voltar aqui. Voltei aqui para ver se já tinha terminado. Está um pouquinho mais demorado que eu imaginava que ia ser. Depois eu vou fazer uma aula aqui, pessoal, só para a gente colocar aqui a questão das imagens aqui para o iOS. Ok? Então, depois a gente vai voltar aqui para terminar isso aqui. Deixa eu voltar para cá para ver esse término aqui do envio. Eu vou fazer o seguinte. Eu começo a videoaula, gente, já passou de 9 minutos. Eu vou, então, finalizar essa videoaula. Vou aguardar ele fazer esse processo aqui. Depois eu volto aqui para a gente continuar e finalizar aqui o deploy aqui para a App Store. Está certo, pessoal? Um grande abraço. Até mais. E tchau.